Olá pessoal, sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para compartilhar com vocês as minhas leituras As leituras que eu comecei a fazer nesse ano, que está acontecendo até agora o comecinho de fevereiro Vou compartilhar tudo com vocês, tem coisas muito boas, mas antes de começar vou pedir para você dar o seu joinha e se inscrever nesse canal Caso ainda não seja inscrito, ativar as notificações no sininho que está aqui embaixo, compartilhar esse vídeo se você gostar Isso tudo ajuda muito, muito na divulgação do canal E lembrando também que o link da Amazon vai estar aqui, caso você queira adquirir qualquer um desses livros que eu aqui citar Ou qualquer outro produto vendido por lá, sem nenhum outro custo extra, beleza? Então vou começar, esse comecinho de ano, eu não fiz muitas leituras, mas eu comecei com leituras muito boas E a começar, vou começar pelo Calhamaço, que estava aí nos 5 Calhamaços para 2022, que é a ressurreição do D.F. Tolstói Eu poderia fazer um vídeo aqui só sobre ele, mas eu resolvi colocar aqui nas leituras Então aqui nós vamos ter, o livro já começa com julgamento no tribunal, né? A Maslova, uma moça de 26, 27 anos, ela é uma prostituta e ela está sendo acusada de ter envenenado e matado um cliente Ter assassinado o cliente por envenenamento Esse é o começo da história E nesse julgamento ali no júri tem um príncipe, um rapaz da alta sociedade Que quando ele bate o olho nessa moça, a Maslova, não sei se a pronúncia correta é essa, né? E ele se chama Nikliudov, também a pronúncia não deve ser essa Mas quando Nikliudov bate o olho na Maslova, ele lembra da Katsusha Que na verdade é a própria Maslova, ele lembra de tudo que viveu com ela na juventude 10 anos atrás ele começa a rememorar e lembra do que ele fez com ela Então ele se sente muito culpado, ele acredita que tudo que ela está vivendo ali naquele momento É por culpa dele, ele começa a carregar essa culpa absurda E ele começa a sofrer psicologicamente com isso Então, essa é a premissa do livro, né? Que vai, esse comecinho vai permear por todo o livro, né? E isso foi baseado em fatos reais O Tolstói, em uma conversa com o jurista Ele contou esse fato pra ele, né? E ele então pediu permissão e ele escreveu esse romance aqui Esse é o último romance do Tolstói Eu acho que ele fechou com chave de ouro, né? E ele vai fazer muitas críticas aqui sociais Sobre o sistema penitenciário Penitenciário e também sobre a justiça Ele faz muita crítica sobre isso O Nicolodov, o personagem principal aqui Tem algumas características do Tolstói Ele faz críticas à igreja ortodoxa também Como eu já li a biografia do Tolstói Eu sei que ele teve conflitos com a igreja ortodoxa Então ele coloca isso aqui A gente vê bem a mão do Tolstói mesmo aqui no livro Claro, foi escrito por ele Mas assim, é um livro muito bom Cheio de críticas sociais O problema dos latifúndios, né? As terras nas mãos de... O Nicolodov é muito rico Ele sofre, ele tem conflitos com relação a isso E, gente, gostei muito Eu acho que até o fim Até o meio Um pouquinho depois do meio O livro estava, assim, sensacional Depois do final Assim, no finalzinho Eu acho que faltou um pouquinho Mas isso, assim Amei, amei Tolstói é Tolstói É uma leitura, assim Que eu vou guardar na vida Gostei muito, muito mesmo Super recomendo Tá aqui Também cumprido, né? 5 Caliamasso para 2022 Agora só faltam 4 E dando continuidade aí As leituras para 2022 Esse aqui estava nos 12 livros para 2022 12 clássicos Que é o Seminarista do Bernardo Guimarães E aqui nós vamos ter a história do Eugênio Eugênio é filho de um grande fazendeiro, né? O pai dele é muito rico E ele foi criado ali Em meio a uma moça pobre, né? Que era filiada dos pais dele, né? Que é a Margarida Eles cresceram juntos Só que o Bernardo O Bernardo, não O Eugênio Ele tem, assim Ele gosta muito das coisas Os rituais da Igreja Católica Ele se sente que ele pertence àquele mundo ali, né? E os pais acham que ele realmente é vocacionado a ser padre E naquela época era um útil de muito orgulho Ter um filho ali na família que era padre ali Era orgulho ali no meio da comunidade deles Ali do interior Então os pais fizeram de tudo para ele entrar no seminário Mas o Eugênio, ele fica em um eterno conflito Entre os sentimentos Porque cresce um sentimento ali dele por Margarida E ao mesmo tempo o sentimento de ser padre, né? Ele de pertencer às coisas da Igreja Então ele fica naquele conflito interno E os pais tentam atrapalhar de qualquer jeito Quando os pais percebem que ele tem um sentimento por Margarida Eles tentam atrapalhar isso Gostei muito, né? Ele, a história se passa Também parte ali no Em Congonhas, né? O seminário ficava ali em Congonhas Não sei se ainda tem Em Congonhas, aqui em Minas Gerais E eu achei, assim, interessante Que ele fez uma crítica aos profetas ali do Aleijadinho As culturas do Aleijadinho Eu não concordo muito Mas, assim, achei interessante ele fazer essa crítica aqui no livro E eu gostei muito Eu acho que hoje Hoje a gente for parar para olhar Seria um livro clichê Mas para a época Eu acho que deve ter sido um livro muito interessante Para mim foi uma leitura muito interessante Gostei bastante Segundo livro que eu leio dele E gostei e recomendo O terceiro livro que eu li aqui foi O Não Me Deixe Suas Histórias e Sua Cozinha Da Raquel de Queiroz Esse aqui estava nas minhas metas Agora para fevereiro Eu já peguei ele Já engatei a leitura E já terminei Aqui a Raquel de Queiroz Vai compartilhar as comidas Do sertão Principalmente do que ela viu muito Ali na fazenda O Não Me Deixe O Não Me Deixe é uma fazenda Da família dela, né? Era, não sei se ainda pertence à família Provavelmente deve pertencer Mas ali ela conta Como eram feitos os preparativos Das comidas E gente, esse livro aqui Me deu muita fome Porque além dela contar Como se preparava as comidas Como eram servidas Ela fala Ela dá as receitas ali também E assim Gente, me deu vontade De comer muita coisa Algumas coisas Eu acho que para o meu paladar Não é... Assim, talvez eu não gostaria Mas muita coisa aqui Eu fiquei assim, encantada Com vontade de comer O meu munguzá É... A pamonha É... Que mais aqui? É... Como era preparado É... O frango Assim Eu tenho que falar Que para quem tem problema Com matança de animais Não vai curtir muito Algumas coisas da leitura, né? Mas de maneira geral Os preparos Como era feito Como era servido Como eram as festas ali Os doces Assim É uma leitura degustativa Eu achei muito diferente E assim Gostei bastante da leitura Assim A escrita da Raquel de Queiroz É assim Me encanta, né? Gostei muito Próximo livro aqui É É um cadáver Ouve rádio Do Marcos Rei É... Que é Vocês estão vendo aí Que é da coleção Vagalume E aqui nós vamos ter É... Um cadáver Foi encontrado Em uma construção Em uma obra ali É o Moriçoca Um rapaz Que ouviu uma música Muito alta, né? Um rádio ligado Com... Acho que era Xote Ou forró E ele gostava muito Como ele era nordestino Ele foi lá Ver o que que era E deu de cara Com um cadáver Morto ali E ele entra em contato Com a polícia E ele é Ele é o considerado O primeiro suspeito Da morte É... Desse rapaz Que foi encontrado ali Esse rapaz Era o Boa Vida Um rapaz Que era muito conhecido Ali na região Ele não gostava Muito de trabalhar não Mas ele gostava De tocar sanfona E... Ele era uma pessoa Assim... Parecia que ele era Uma pessoa boa Ali As pessoas gostavam dele E o Léo Um rapaz É um jovem Ali Ele... A família dele Gostava muito Do Boa Vida E ele começa A querer investigar O que aconteceu Quem matou Boa Vida E por quê Então ele... Quando ele chega lá Ele descobre Que a sanfona Foi roubada Sanfona do... Do Boa Vida E ele começa A juntar os fatos Ele e seus amigos Começam a investigar Gostei muito É um livro Que tem um certo mistério Assim... Eu logo Desconfiei De quem era o assassino Então quando chegou No final Não foi uma surpresa Muito grande Não Mas eu gostei De acompanhar Esses amigos aí Em busca Do... Do verdadeiro assassino Então... É... Tá aqui uma leitura Muito... Foi muito divertida De fazer Recomendo Coleção Vagalume Assim... Muito legal, né? É... Muito nostálgico Também Para algumas pessoas No caso Eu também É... Li também Conta comigo Três vezes Mulheres Da Michele M. Fernandes Que é um livro publicado Pela editora Voz de Mulher É... A... Esse livro eu recebi De presente Da própria autora E assim, gente Fiquei impressionada Assim com a escrita dela Muito fluida Muito assim Volvente É... É... Aqui tem três contos Como tema principal A Mulher, né? E... Eu gostei... Eu gostei mais Dos dois primeiros contos, né? O segundo conto Principalmente Eu achei muito bem Desenvolvido Vai tratar de temas Difíceis, né? É... Abuso físico Abuso psicológico Então é... É assim Assuntos difíceis Mas ela conseguiu Escrever de uma forma Assim que Que a pessoa que está lendo Consegue sentir aquilo Entrar na história E... E viver a história Junto com a personagem Principal aqui Gostei É... Foi uma leitura Assim muito boa Foi fluida Como eu disse E mais uma vez Obrigada Michelle Pelo livro Gostei, tá? Próximo livro Aqui que eu li É na verdade Foi uma continuidade De leitura Porque eu já tinha começado O ano passado Que é Poemas Escolhidos Da Emily Dickson É... Quando eu recebi Quando eu peguei esse livro Eu falei Que eu nunca tinha lido nada Da Emily Dickson E foi uma surpresa boa É poesia, né gente Poesia fala sobre É... O cotidiano Sobre coisas da natureza Sobre algumas Coisas meio introvertidas Né? Enfim É... É difícil a gente explicar Poesia Poesia você tem que ler E sentir E assim Gostei bastante Essa edição aqui É uma edição bilingüe Inglês Português Pra quem está aprendendo Inglês aí É... É interessante, né? E foi uma leitura Muito boa Poesia, gente Poesia, né? Por falar em poesia Essas leituras Foram as que eu fiz Eu estou lendo agora Dando continuidade também A poesia completa Da Cecília Meirelles Que eu também já tinha começado Ano passado Que é um calha mação, né? E nesse momento Eu estou na página 356 São mais de 900 páginas Vou assim Ficar com ele esse ano aí É... Tentar finalizar Esse livro Quem sabe, né? E depois pegar o volume 2 Porque Cecília, gente Cecília é amor Cecília era uma grande poetisa Brasileira Eu acho que ela precisa ser Mais falada, né? Muito mais falada Ela é uma poetisa Muito conhecida Mas eu acredito que ela tem que ser Mais assim, divulgada Porque é muito bom, gente Muito bom E como eu disse Poisia, é difícil a gente É... Falar sobre ela É... É sentir mesmo É... Por enquanto É o que eu estou lendo Agora que eu tenho Finalizei essas leituras aí Eu vou procurar novas leituras Tem as minhas metas aí também De fevereiro O último vídeo Se você não assistiu, assista E é isso Me contem aí o que vocês estão lendo O que vocês prepararam aí Para esse mês de fevereiro Se já leram algum desses livros Me contem aqui embaixo Vai ser muito bom Conversar com vocês aí A esse respeito E se você gostou Dê aquele joinha Eu fico por aqui Espero vocês numa próxima Beijo grande Até mais Tchau, tchau Tchau